Agora quem pode passar a frente é o São José Ligerinho Porque vai pra terceira cobrança A BB é o 2 É o 2 Vai o Arley Cleimar no gol Clei, Cleimar no gol Clei, Cleimar no gol O Arley na cobrança É o soldado Arley Ligerinho Caminhou, correu, ele bate forte Bateu pra fora Que que é isso, Cé? Que que é isso, Ligerinho? 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 Mandou lá da cooperativa, Sérgio Meu Deus, Ligerinho Santo Padre Jandir Seus milagres acontecem Virou o feriadeiro ali, Sérgio Caiô na número 8 Santo Pereba